Angel tá tarado Fica de 4 ele bota na check O DJ tá tarado R.F. tá tarado Fica de 4 que eu boto na check Fica de 4 que eu boto no rabo Fica de 4 que eu boto na check Fica de 4 que eu boto no rabo Angel gosta de comer chota Angel gosta de comer cu Angel come chota Angel come cu Torta É cu Torta Angel gosta de comer chota Angel gosta de comer cu Goste de comer cu Torta R.F. tá tarado Fica de 4 que eu boto na check 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 Fica de 4 que eu boto na�� Fica de 4 que eu boto no rabo